Olha o fresh. Maria, o que você quer? É, é, algodão. Algodão? Você comeu bastante pra você papar algodão doce? Quanto você comeu? Boa. Ai, agora a mão na cachorra. Não, sai, desce. Desce frígida. Desce frígida. Liga? Liga a luz, é. Dá tchau pro padrinho. Tchau. Fala aqui pro seu padrinho. Fala obrigada, Dindo. Obrigada, Dindo. Olha aqui, fala aqui, olhando aqui, na câmera. Obrigada, Dindo. E pro vô e pra vó. Obrigada, vó e vó. E pra Luana. Obrigada, Luana. Manda um beijo aqui pra eles, olhando aqui, ó. Manda um beijo pra eles. Faz um coração, assim. Fala que você ama. Assim, ó. O que que você vai mandar pela Fábio? O bico. O bico? Você vai parar de chupar o bico? Uhum. Fechado? Então, combinado aqui, ó. Você só vai dar o bico se o tio rir? O cato. Padrinho. Padrinho. Então tá, beijo, gente. Beijo, gente. Beijo. Eu te amo. Tan, tan, tan. Eu te amo. Bom, gente, vocês são desfileiros. Vamos ver se saiu. Tomara que você saiu. Vamos dormir. Vamos voltar.